Olá, tudo bem? Tudo bem com você, queridos amigos, empresários do OmniLife? É você que está aqui nos acompanhando pelo canal, você que é cliente ou quem sabe está pesquisando aí para começar a adquirir os nossos produtos. Eu vou falar sobre o tempo, nesse vídeo eu vou falar sobre o tempo de consumo, né? Para tratamento. Lembrando que os nossos produtos, eles não são exatamente para tratamento, eles são para prevenção. Só que, graças a Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que tem ajudado muitas pessoas no tratamento, tá? Eu vou explicar para você, nesse vídeo, em quanto tempo precisa ser feito o tratamento. Acompanhe comigo. Pessoal, olha só, é um vídeo muito interessante, muito importante para quem está fazendo esse negócio ou para quem está pensando em comprar os produtos da OmniLife com algum representante comercial um consultor de saúde treinado e capacitado. Desde já eu peço para você, se você for comprar o produto, procure alguém, pessoa física, para você comprar esse produto, para que você possa receber um acompanhamento, para que você possa ter o resultado que você precisa e merece, tá certo? Mas preste atenção, é uma pergunta que muitas pessoas perguntam e às vezes questionam. Quando você faz um orçamento, quando você procura os produtos para comprar e o consultor de saúde diz o seguinte, olha, o tratamento é no mínimo 90 dias. No mínimo 90 dias. Queridos, prestem atenção. O nosso produto é nutrição, né? É nutrição, não é medicamentos. Quando se fala em medicamentos, que você está doente, está ruim, está passando mal, você vai no médico, você vai na farmácia, eles passam medicamento para você, vai saciar a sua dor rápido? Claro que vai. Por quê? Porque é rico em química, muita química, ok? E eles são preparados para isso, para te remediar, né? Remediar aquele problema, trazer um conforto agora, remediar o problema para estourar mais na frente. É assim ou não é? Ok? Agora, a nutrição, a nutrição ela nutre o nosso corpo. Se você está doente, ou se o seu cliente está doente, meu amado, é porque falta nutrientes, falta vitaminas, falta zinco, falta aminoácido, falta manganês, falta magnésio, falta tudo isso no organismo dessa pessoa. É como se fosse um carro sem fazer manutenção. E aí, a pessoa consome porcaria, toma muito remédio durante a vida toda e quer recuperar um tratamento com produtos naturais, com nutrição em 30 dias. E não é bem assim. O tratamento deve ser feito no mínimo 90 dias, de 3 a 4 vezes ao dia o consumo de cada produto. Sard pode ser duas, pode até ser duas vezes, pode até ser duas vezes cada produto. Por exemplo, se você pega Omni Plus, P mais Maker e Magnus, né? Vamos lá então? P mais Maker e Omni Plus. No mínimo, duas vezes ao dia. Mas o correto é acima de 3. A gente precisa também entender o que o cliente pode gastar e o que não pode gastar. Agora, pelo amor de Deus, irmão, cliente amigo e também distribuidor. Cuidado com uma vez ao dia. Uma vez ao dia, você não vai ver tanto resultado, tanta melhora. Porque uma vez ao dia é para manter. É para manter. Entende? Então, entenda o seu distribuidor, o seu vendedor, o seu empresário, a pessoa que te procurou, a pessoa que está fazendo um negócio com você. Se é 3 vezes ao dia, é 3 vezes ao dia. Porque ele sabe muito bem o grau que está o seu problema. Às vezes, muitas pessoas deixam acontecer algo, né? Fica doente primeiro, fica muito ruim, fica na cama, fica sem conseguir andar para depois buscar novas alternativas. Sendo que os produtos da Omni Life é para prevenção. É para prevenção. E aí, muitas pessoas procuram para tratamento. Depois que danificou todo o organismo com remédio, não é verdade? Então, cuidado, tá bom? Cuidado quando você vai comprar o produto. No mínimo, duas vezes ao dia. Tem que ser no mínimo, duas vezes. É mínimo, gente. Mínimo, é mínimo. Agora, uma vez ao dia é para manter. Por exemplo, você fez o tratamento três vezes ao dia. Por exemplo, durante 90 dias, você recuperou sua saúde de volta. Ok? E aí, o que acontece? E agora? Eu preciso parar? Eu posso parar? Eu tenho que parar? Queridos, mantenha uma vez ao dia. Aí sim, você vai manter uma vez ao dia. É melhor você manter uma vez ao dia a nutrição e ficar bem para o resto da vida, até a morte te buscar, do que você parar e talvez ficar ruim, porque falta uma vitamina aqui, falta outra ali. Ou talvez você comeu alguma coisa ali, o organismo não aceitou bem, porque o seu corpo está talcalino. E aí, então, mantém uma vez ao dia, após 90 dias, tá bom? Lembrando, no mínimo, duas vezes ao dia, cada produto indicado. E, pelo menos, 90 dias de tratamento, tá? Mínimo de 90 dias. Pode ser pessoas, vai ter pessoas que vai precisar de mais de 90 dias. Vai ter pessoas que vai precisar de cinco vezes ao dia, quatro vezes ao dia. No caso de um câncer mesmo muito complicado, é necessário quatro vezes ao dia. De três a quatro vezes ao dia. E aí? Tá, mas aí, você garante, meu irmão? Então, toma uma semana, uma vez ao dia, e toma uma semana, quatro vezes ao dia. Tá aí a resposta. Faça isso para você ter a resposta, tá? Um grande abraço para você. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, dá um like para mim. Comenta aqui embaixo no vídeo, que isso é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Saia de Zaguiar, diretamente de Curitiba, para o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.